Vou filmar também você Me dando bem nesse jogo Fred foi operado No dia... Que dia você foi operado, Fred? 2 de maio Eu tenho 10 dias que ele tá aí Sem poder andar Vá jogando videogame pra caramba, né, cara? Vê que você gostou do joguinho do Mig Relembrou do joguinho do Mig, né?